A tradição de acender a chama existe desde os primeiros jogos, um ritual cheio de simbolismo que começou na Grécia e chegou a outros países através do revezamento da tocha. E no ano em que o Rio de Janeiro vai sediar as Olimpíadas, o fogo vai percorrer mais de 300 cidades brasileiras, passando por Vitória da Conquista na próxima sexta-feira, 30 dias após ter sido aceso. Num trajeto de 13 quilômetros e com representantes meritoriamente, merecidamente escolhidos, muito mais pessoas podiam estar ajudando a conduzir essa tocha aqui dentro de nossa cidade. Mas houve necessidade de escolhas, mas essas pessoas vão representar nossa cidade da forma mais correta e mais legítima. No total vão ser 71 condutores, nomeados pela Prefeitura Municipal, pelos patrocinadores e pelo Ministério dos Esportes. Motivo de muito orgulho para mim ter recebido essa notícia de conduzir essa tocha. Então estou muito orgulhoso de representar a Conquista. Espero que represente a Conquista muito bem aqui em Vitória da Conquista. Muito lisonjeado com a indicação, porque vou estar representando os nossos iguais, os nossos amigos, colegas deficientes, também os familiares das pessoas com deficiência. Então eu vou estar levando, conduzindo essa tocha como se todos eles estivessem conduzindo. O percurso vai começar pela Avenida Juracim Magalhães e terminar na Brumado, totalizando cerca de 13 quilômetros. Para organizar o trânsito, 600 profissionais vão estar envolvidos e o estacionamento será proibido em algumas avenidas a partir das 6 horas da manhã. E pedir a vocês, inclusive da imprensa e todos de casa, que nos ajudem na sexta-feira em não estacionar no centro da cidade. O Centrão vai estar fazendo o trabalho, mas o seu papel é fundamental. Um dia sem carro faz até bem para a saúde. E enquanto a chama vai passando pelas ruas da cidade, uma programação especial estará acontecendo no centro Glauber Rocha, local onde a pira vai ser instalada para encerrar a cerimônia.